Calma, não sobe esse vídeo que eu tenho a solução dos seus problemas. Relaxa sua testa, relaxa sua bochecha, relaxa sua boca, tira sua língua do céu da boca, apoia sua camisa no sofá, relaxa todas as suas expressões faciais. Agora respira comigo três vezes, vamos lá, puxa o ar, solta. Solta, mais uma vez, solta, última vez, prontinho. Tá vendo? Muito simples. Um simples exercício que você pode praticar todos os dias vai te aliviar da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento. Você já ouviu falar? Você conhece alguém que está totalmente esgotado e pedindo socorro psicológico? Salve esse vídeo e envie para ele, tenho certeza que você vai salvar o meu filho. Agora não esquece de me seguir aqui para mais dicas.